Música E quando o amor vale um risco E o cheiro do riso Deixarei minha dor na mesa de banho E tentarei só por isso O vício dos olhos Coração não engana, desejo voltar Uma cifrana, leio a minha mão Nossos caminhos, outros rios vão pro mar A pena de ter um beijo molhado A pena de ter segredo A pena de ter um lado comum Uma pena de ter o abenço A pena de ter um beijo molhado A pena de ter segredo A pena de ter um lado comum Uma pena de ter um abenço E quando o amor vale um risco E quando o amor vale um risco E o cheiro do riso Deixarei minha dor na mesa de bar Eu tentarei só por isso O vício dos olhos Coração não engana, desejo voltar Uma cigana, leio a minha mão Nossos caminhos, outros rios vão pro mar E aí, Abel? A pena de ter um beijo molhado A pena de ter segredo A pena de ter um lado comum Uma pena de ter o abenço A pena de ter um abenço A pena de ter um beijo molhado A pena de ter segredo A pena de ter um lado comum Uma pena de ter um abenço A pena de ter um abenço A pena de ter um abenço A pena de ter um abenço E quando o amor vale um risco Do choro e do risco Deixarei minha dor na mesa de bar Cantarei só por isso O vício dos olhos O coração não engana, desejo voltar Uma cigana leu a minha mão Nossos caminhos, como os rios vão pro mar A vera de tempo, beijo molhado A vera de ter segredos A vera de tempo, dá-me corno Uma vera de tempo, abenço A vera de tempo, beijo molhado A vera de ter segredos A vera de tempo, dá-me corno Uma vera de tempo, abenço A vera de tempo, beijo molhado A vera de ter segredos A vera de tempo, dá-me corno Uma vera de tempo, abenço A vera de tempo, beijo molhado A vera de ter segredos A vera de tempo, dá-me corno Uma vera de tempo, abenço Beleza, muito obrigado A vera de tempo, abenço 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 Valeu, obrigado 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 Obrigado